Nós vamos conhecer hoje o Faisal, é um homem de 57 anos de idade, gente, ele mora em Penápolis e ele é assim, do jeitão que você viu, ele gosta de transformar o lixo em objetos artesanais peças únicas, que são verdadeiras obras de arte o amor que ele tem pelos trabalhos que faz é assim, contagiante e sabe o que mais? Tem peça que ele gosta tanto que não consegue nem vender não consegue, às vezes ele não quer vender porque ele gosta demais vamos ver essa matéria, vamos lá, pode rodar Beleza, foco e sustentabilidade esse é o trabalho produzido por este artesão de 57 anos de idade, morador de Penápolis Faisal já produziu mais de mil peças, é difícil de acreditar, mas todas elas foram confeccionadas com materiais retirados do lixo eu queria que você me falasse um pouquinho desse trabalho, como que começou tudo isso? Um tempo que eu trabalhei numa usina, que era um outro tipo de ramo de trabalho não tinha nada a ver comigo, eu fui para Caldas Nova para participar de um trabalho semelhante, mas em um resort e na portaria eu conhecia artesão, decoradores eu tinha feito violino decorativo mas muito bem feito, um violão de selo decorativo tinham 20 peças e ele olhando aquilo ali, ele me apresentou para a Galeria da Arte e a Nilma da Galeria da Arte teve interesse em aprofundar o assunto por ver que eu não tinha nada a ver com aquilo, que eu estava em outro segmento e eu participei com ele, tocando na abertura de Caldas a música do Chico Mineiro interpretei no meu estilo e estava presente na época Herbert Viana ele estava em lançamento ali estava começando Fernando Sorocaba Mariane Munhoz Gini Geno então eles entraram antes de começar o evento e você acabou fazendo sucesso lá com as obras é, eu veja bem, eu fui parar na Galeria da Arte então são pedaços de madeira que estavam ali para serem descartados descartados, queimados, acender fogo, lenha aí você retira do lixo é, eu retiro do lixo e a dificuldade mesmo é que você pode ver que são muitos detalhes é tudo sobra eu começo a pôr no bolso, guardar para depois dar um sentido e as peças mais lindas são aquelas que são feitas com a bagaceira do lixo, do lixo, do lixo eu chego a passar três vezes por um processo com o tempo, ele descobriu que era um luthier ou seja, um profissional capaz de criar instrumentos de corda começou a vir o que? Desafio você não troca traste? Ah, mas eu nunca troquei mas eu te ensino é assim, você tira um e põe o outro então músicos músicos sabiam, mas não tinham o dom de fazer aí te passavam a ideia é, 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 ficava... sim, é e... mas eu montei um negócio muito bem feito na época é, todos os modelos de guitarra tinham berço para pôr é, hora de trocar traste, ajuste, um negócio muito bacana muito bem desenhado e eu trabalhei em guitarra Gibson eu trabalhei em guitarra Fender eu trabalhei em guitarra semiacústica da Gibson também e para pessoas que têm instrumentos raro e caro na nossa cidade e foram desafios aí eu comecei a pegar pedaço e fazer então, eu sei que existe uma física já ouvi isso mas eu não conheço nem um físico que fez um violão eu conheço luthier e na real eu fui saber de luthieria um pastor, amigo falou, rapaz, isso é luthier, né? aí eu disse, não sei ele falou, é, isso é luthier quem faz isso é luthier porta bebidas, queimador de incenso mesas, painéis e até carrinho de rolimã cada peça tem uma autenticidade uma história, um sentimento depois da primeira exposição em Caldas Novas em 2009 Faisal nunca mais quis parar de criar e abandonou a profissão de técnico de som automotivo para se dedicar mais nesse trabalho que virou a grande paixão dele olha, eu já arrumei instrumento que iria ser vendido quando eu fui entregar a pessoa não quis mais vender e não foi uma vez foram várias os instrumentos podem ser apenas decorativos ou são funcionais e fazem boa música Faisal gosta de testá-los em grande estilo É de manhã Eu quero ouvir tua voz Sentir teu calor Sentir teu amor A chuva se foi O inverno passou As flores nasceram O verão chegou Eu te amo tanto Te quero demais Como a gente viu o Faisal que é o artesão lá de Penapro já ganhou prêmio pelo trabalho mas acho que o maior prêmio mesmo é a admiração das pessoas diante das peças prontas porque a pessoa vai lá quando vê uma peça que ele faz A pessoa fica sem entender nada Como é que pode fazer aquilo E isso ele ganha sem dúvida aplausos de todos aqueles que gostam do trabalho dele Vamos lá Vamos ver mais um pouquinho Pode soltar O morador de Penápolis que transforma o lixo em arte vem conquistando muita gente com o trabalho que faz Maria Lúcia é uma das fãs que Faisal conquistou nos últimos anos Eu acho que é assim uma raridade nas nossas vidas foi através do meu filho que ele foi até a casa da mãe dele fazer um trabalho e quando ele chegou aqui ele falou mãe eu preciso te levar num lugar que você vai amar e realmente foi uma coisa assim muito especial chegando lá eu detonei com a nave dele coisas lindas peças lindas que eu amo eu amo de paixão tudo isso aqui né então através disso eu fui comprando peças né que eu fui comprando peças e trazendo e através disso ele foi vindo pra cá fazendo algo aqui trabalhando aqui né e tá aqui até hoje já fazem quatro anos que a gente tá assim não só aqui mas lá na pousada também em Minas né ele tem feito trabalhos lindos que as pessoas têm amado muito isso aqui é uma paz é um lugar que eu acho que todo mundo quem gosta do 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 artesão quem gosta da do rústico das coisas rústicas é tudo de bom criatividade e respeito ao meio ambiente é assim que faixa o confecciona tudo com amor e dedicação nós vamos acompanhar agora a confecção de uma obra feita pelo faz sal e você vai usar um cabo de vassoura é isso? é já usei muito já fiz muito trabalho decorativo e eu gosto de pegar cabo de vassoura que acha muito e transformar em lança e é o que você mais vê no lixo ainda mais em escola de escola tem bastante em caçamba eu cheguei a pegar assim 40, 50 e levar pra casa e desenhar tudo fazer um trabalho bacana então tá a gente vai acompanhar vai lá então a gente trabalha assim que vai bacana põe um ganchinho agora o Paulo leva pra casa dele pendura um ganchinho põe um e pega assim é como uma lança é uma lança representa uma lança pessoal me fala uma coisa o que você sente quando você está produzindo prazer e vontade e paz muita paz isso aqui ó tu vai isso aqui tu põe na na tua casa e essa daqui você pendura bacana é um do lixo ao luxo documentário eu fui pra Cuiabá numa feira internacional o que eu mais fiz foi pegar cabo de vassoura de onde era o evento e transformar em peça o compromisso com a sustentabilidade continua se depender de faisal qualquer objeto do lixo pode virar arte já participei com essa tese de que além de criar eu participo também diretamente do meio ambiente que eu já levei muito lixo pra casa de todo tipo é ferro, é metal, é osso, é couro é madeira, é lata, é zinco o que eu vou encontrando o que pode virar? é braço de sofá? pegou de diferente eu já transformei cabeceira de cama e o pé da cama em assento e o bacana que bem diferenciado sem miséria e também já pegue e já faça é coisa de 10, 12, 14, 15 horas eu finalizo uma peça eu não paro eu não quieto e quando eu me produzo mesmo que eu coloco luva ponto capacete blusa de manga que eu começo a trabalhar chega a tarde eu fico com uma quantidade enorme de material o ideal é sempre transformar transformar e cuidar da natureza transformar a gente tem essa missão você acredita? tem eu tenho eu gosto que nem eu estou andando eu ver sacola enfim no bolso eu ver garrafa pet eu guardo tudo pode virar uma obra de arte? se não virar uma obra de arte eu acredito que eu participei tirando ela do meio do caminho Tchau 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 Tchau